Bom dia. Bom dia. Que bom te ver, meu parceiro. Te ver não, né? Saber que você está, pelo menos, com o nome aí, né? Iê, mano, de boa. De boa, né, Luiz? Está sumido, hein, cara? Dá mais um minutinho aí, galera, porque tem um pessoal chegando aí. E quem já está aí, coloca lá no chat o presente lá para mim, faz um favor. E aí? Semana passada, semana de relaxamento, de descanso. Fizeram algo de diferente na atividade física aí, ou só dormiram? Eu acho massa quando vocês... Eu adoro quando vocês interagem assim, todo mundo quer falar ao mesmo tempo. É bom. Já é alguma coisa, né, Arthur? Pelo menos você exercitou os dedos, né? Você melhorou sua coordenação motora fina? Pessoal, vamos lá, então. Vamos dar início para quem já está aí. Alexander, Ana Carolina, Ana Clara, Arthur, Davi, Móbio Davi Leite, Scandiã, Diego, Iago, Isadora. Agora, se tem mais alguém, não está aqui, né? Deve ter mais alguém que estou vendo. Tem 18 participantes. Não, quer dizer. 20 participantes e 18 montados presentes. Deve ter mais uma aí. Ah, Lia. Pareceu que eu ia. Então, nós vamos dar início à nossa aula de hoje. E a nossa aula de hoje vai ser bastante falada, viu? Mas é importante ela ser bastante falada hoje, porque ela vem logo após um semestre bem diferente, né? Um semestre bem conturbado, devido a essa situação chata. Um semestre bem diferente, onde nós tivemos aulas presenciais, onde nós tivemos aulas só com tarefas de casa. Depois de um tempo, nós começamos com aulas online mesmo, no Zoom. Antes era só lá no tarefa de casa. E no meio disso tudo, teve algumas avaliaçõezinhas, né? Para a gente ver como estava indo o andamento de vocês. Nessas avaliações, o que a gente consegue perceber? Nós conseguimos perceber que muitos estavam acompanhando, mas muitos não estavam nem abrindo a tarefa de educação física lá no alunosbook, né? Então, todos os conteúdos, todas as atividades que eu passei para vocês, eu tirei lá daquelas aulas que eu mandei para vocês. Então, na hora que vocês pegassem a atividade para fazer, era só vocês ir lá no alunosbook procurar, por exemplo, aquecimento. Ou, por exemplo, transtorno alimentar. Quais são os transtornos alimentares? É só vocês ir lá, está lá no alunosbook, eu tirei tudo de lá. Nada que eu não coloquei lá, eu passei para vocês. E aí teve alunos que colocaram algumas coisas que nem existiam, né? Então, eu gostaria de começar a aula pedindo a vocês. Eu sei que vocês têm bastante coisa para fazer, né? Das outras disciplinas, está puxado. Eu entendo que em casa não é a mesma coisa. Mas eu gostaria que vocês, na medida do possível, deixem uma olhadinha lá agora na sala de aula, né? Não é mais na aba tarefa de casa, é lá na sala de aula, no alunosbook. Descem uma olhadinha lá na educação física, que de vez em quando tem bastante coisa interessante que eu mando para vocês. Bom, essa semana eu estou enviando alguns conteúdos de xadrez para vocês. Vocês estão me ouvindo e me vendo? Dá um joinha aí. Beleza. Bom, eu estou enviando alguns conteúdos para vocês de xadrez, tá? Eu sei que xadrez, para a grande maioria, é um jogo chato, porque fica parado e tudo mais. Mas nessa época de isolamento, que nós estamos dentro de casa e temos a nossa prática de atividade física bem restrita, né? Nós não podemos jogar bola onde nós queremos, não podemos ter essa vida social, esportiva. Fora de casa é mais complicado. Então, o xadrez, ele vem como uma ótima opção para você jogar no computador, no celular, ou que é melhor em casa, né? Seria melhor em casa com alguém. Mas quem não tem essa possibilidade pode jogar no computador, na internet. É um conteúdo da educação física. Desenvolve coisas no nosso corpo, né? Mentalmente, de estratégia, de calma, de concentração. Muito mais do que muitas pessoas acreditam. Tem estudos que comprovam já. Estudos que já fizeram análise, né? Nessas universidades americanas aí, comprovam que o xadrez, ele é muito bom, né? Para você, por exemplo, fazer uma prova, por exemplo, uma prova na escola, uma prova em uma universidade, uma prova do Enem, ele é muito bom, porque ele te traz concentração, foco. O xadrez adianta. O xadrez é igual prova. O xadrez, se você olhar pela janela e ficar olhando algo, passando lá, ou aí você tira o foco da prova, ou tira o foco do jogo, no caso do xadrez, você perde, você não consegue raciocinar o que você precisa. Então, o xadrez, ele traz essa concentração naquilo que você está fazendo. Claro que isso com a prática, né? Não adianta jogar uma vez só e achar que isso é um passo de mágica. Isso vai acontecer. Você tem que praticar, praticar. Muitas pessoas falam que não gostam e nunca jogou. Você tem uma ideia. É meio que assim hoje em dia, né? Bom, e aí eu trouxe o que na aula de hoje? Porque ela vai ser falada, eu disse para vocês. No final da aula, eu vou chamar vocês para fazer um alongamentozinho, primeira aula do dia, né? Dar uma disposiçãozinha no dia. E na próxima aula, semana que vem, a gente traz uma atividade mais de movimento, mais movimentação. Então, eu trouxe para vocês hoje, vai ser meio que uma revisão, tá, galera? Uma revisãozinha de dois conteúdinhos que eu trouxe para vocês que eu percebi que muitas pessoas acabaram talvez não assimilando ou não expressando direito aquilo que viu. E alguns nem viram, né? Pelo que eu percebi. Mas outros não conseguiram entender, talvez, ou se expressar melhor naquilo que eu passei para vocês. Até porque, quando eu passei esse conteúdo, nós não tínhamos essas aulas assim. Era só enviar tarefa. E é diferente você ler do que alguém lê para você e dar alguns toques, entendeu? É mais fácil ter alguém do lado falando alguma coisa e você falar, ah, tá, algum exemplo e assim por diante. Então, eu trouxe uma revisãozinha aqui rápida para vocês, né? 40 minutinhos, dá para quase nada. Então, eu vou começar com vocês aqui, falando de aquecimento. Dá um joinha novamente aí quem está visualizando a tela aqui. Estou conseguindo visualizar a tela? Tá, né? Beleza. Ótimo. Bom, pessoal, falando de aquecimento, é impossível falar de aquecimento sem antes falar de alongamento, né? Então, eu vou começar falando de alongamento rapidinho para vocês. Alongamento, ele é diferente de aquecimento, tá? Não associem os dois. Eles estão próximos, juntos. Mas eles são diferentes. É um exemplo que eu dou são imugênios. Eles parecem, mas têm um gosto diferente, têm hábitos diferentes. Não é porque são gênios que eles têm fazer tudo a mesma coisa igual. É igual ao aquecimento e alongamento, tá? O alongamento, ele serve para o mesmo objetivo do que o aquecimento. O alongamento, ele serve para preparar o seu corpo para uma atividade física. Ele é muito importante. Muito importante ser feito. O aquecimento também, ele serve para preparar o seu corpo para uma atividade física. Só que o alongamento, ele prepara as articulações. O alongamento, ele aumenta a amplitude das suas articulações. O que são articulações? É a junção dos ossos, né? Todo lugar do seu corpo que dois ossos se unem e eles têm um movimento, um movimento, tá vendo? De flexão, extensão, flexão, extensão. Todo lugar onde tem essa flexão e extensão é uma articulação. E o alongamento, ele serve para aumentar a amplitude dessa articulação. Eu dou sempre um bom exemplo de alongamento de quem tem o costume de fazer alongamento é o esparcate, né? Você esparcar. Na ginástica acontece muito isso. Aquele que você agacha com as duas pernas esparcando. Essa atividade é uma atividade pura de alongamento. Não adianta eu fazer aquecimento, 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 aquecimento e tentar esparcar que eu não vou conseguir nunca. Ou pelo menos a grande maioria não vai conseguir. Você só consegue o esparcate se você alongar. você aumenta a amplitude da articulação, que a gente chama vulgarmente, que joga bola, sabe? Da virilha, né? No caso da articulação aqui da cintura pélvica com o fêmur, né? Então, você aumenta essa amplitude e você consegue fazer o esparcate. Bom, o alongamento eu estou dizendo para isso. Voltando no aquecimento, o aquecimento ele é uma atividade que ela pode ser feita de várias formas. Primeiro, você não começa, eu vou aquecer para jogar bola, para jogar handball, para jogar basquete, para fazer uma corrida, para dançar. Eu não começo aquecendo no mesmo ritmo daquilo que eu vou fazer. Não pode. Você começa aquecendo devagar, é gradativamente. você faz o aquecimento, quem pratica esporte e assiste algum jogo de esporte ou até mesmo quem não pratica mas gosta de assistir, podem perceber que se vocês já viram antes do jogo o aquecimento, eles começam devagar, é o aquecimento mais leve, é uma corrida mais leve, é uma atividade diferenciada gradativamente. Começa bem levinho e vai subindo ao gradativo. Senão, é perigoso você se contundir. por que é perigoso o contundir? Porque o nosso músculo, essa explicação eu já dei para vocês desde o sexto ano, já falo isso com vocês, para quem é meu aluno desde o sexto ano. É aquela história de que o nosso músculo não está preparado, o sangue leva oxigênio e nutriente para o músculo. Então, por exemplo, se eu não estou preparado, na hora que eu vou aquecer, quando eu começo a aquecer, o meu músculo ele pede mais oxigênio e nutriente. Como eu começo devagarzinho, gradativamente, então, devagarzinho, o sangue vai chegando com mais frequência através do batimento cardíaco do coração, que pulsiona o sangue, ele vai chegando gradativamente com mais frequência no meu músculo. Naturalmente, o meu músculo vai ficando mais forte gradativamente. Quando eu precisar da força, o meu músculo já está preparado. É para isso que serve o aquecimento. O aquecer é para várias situações, a questão da respiração, a questão do muscular, como eu falei, como eu disse, pessoal, vai ser uma revisãozinha bem breve, bem rápida, e eu vou passando. Qualquer dúvida, eu gostaria que vocês, como eu estou nessa tela aqui, eu não estou vendo o chat e também não estou vendo vocês. Na verdade, eu não vejo vocês nunca, que vocês não abrem essa câmera de vocês. Mas, pelo menos, assim, se alguém quiser, tiver alguma dúvida e quiser falar, abra o microfone e fale, por favor. Tá? Abra o microfone e fale. não vou ficar aí no chat, não, tá? Bom, as etapas do aquecimento, aí, nas etapas do aquecimento, vocês têm que fazer de acordo com o que vocês vão praticar depois. não adianta eu jogar um handball, por exemplo, ou um vôlei, ou um basquete, e ficar alongando e aquecendo perna. Só perna. Não, se o vôlei, o basquete, o handball, eu trabalho com os braços, eu tenho que fazer alongamento e aquecimento de braços também. Com bola, sem bola, não interessa, de acordo com o que o treinador vai passar, ou o professor. Mas o aquecimento e o alongamento, ele é específico naquilo que eu vou fazer depois. Mas, foi o que eu falei antes, o aquecimento tem que começar gradativo, tem que começar devagarzinho, não adianta eu querer começar intenso, que não adianta, não vai ter efeito e ocorre um risco maior de lesão. Bom, alguém tem alguma coisa a falar sobre isso? Ninguém quer falar nada, comentar nada? Gilmar? Eu. Tá me ouvindo, é Rose? Pode falar, Rose. Eu não peguei a reunião do começo, porque eu não consegui acessar, porque eu tava sem, eu tava, minha reunião médica, tava sem internet. Aí, eu acessei agora, eu não entendi o porquê que você tá falando dessa reunião, vai ter, vai começar alguma coisa, algum treino? Não, não, Rose, é uma aula agora, não é reunião não, tá? Ah, tá, é uma aula. Tô dando aula, Alex. Ah, porque eu não tô perto do Alex, e o Alex tá assistindo aula, né? O Alex tá, Alex tá na aula. É, e aí, não é a aula pra eles, é pra nós, ou é pra eles? Não, não, é aula pra eles, é pros alunos, é uma aula pros alunos agora hoje. Pois é, e como que vocês estão assistindo aula? Nós estamos assistindo aula através do Zoom, da plataforma. Ah, tá, depois a gente pode ver então, né? Depois ele pode assistir novamente, é só entrar no YouTube lá que vai estar lá. Ah, então tá bom. Tá bom? Então tá, só isso mesmo. Um abraço. Bom, então galera, pelo menos você falou comigo, viu? Ninguém quer falar comigo, pelo menos apareceu alguém pra falar comigo aí. Dá um joinha aí, tá de boa aí, que tá tranquilo. Ah, bom. Bom, pessoal, vamos lá então. O próximo item que eu gostaria de conversar com vocês é sobre esse daqui. Esse daqui, na verdade, esse daqui, na verdade, eu achei que vocês tiveram dificuldade em se expressar. É um dia mais complexo que o aquecimento, claro, né? E aí, o transtorno alimentar é uma doença, entendeu? Então, é uma doença já, os médicos trabalham como uma doença, os médicos, eles buscam a cura, não só com medicamento, mas a cura psicológica, né? O psicólogo trabalha bastante nessa questão do transtorno alimentar, porque é uma doença que vem da mentalidade da pessoa, né? Não é uma doença ou outros tipos de doença. Então, é uma doença mental, porque a pessoa, ela se alimenta de forma errada e, muitas vezes, ela precisa ter uma orientação sobre aquilo que está fazendo. as doenças mais comuns, tá, pessoal? As doenças mais comuns, tanto de alimentação como de físico, né? As mais comuns são as únicas, tá? Mas as mais comuns é a anorexia, a bulimia e a vigorexia. Eu passei essa questão na avaliação pra vocês. Muitos erraram, né? Muitos acertaram, mas, assim, na verdade, a maioria acertou. Mas aqueles que erraram, deu pra perceber, foi o que eu falei no início, que não tiveram contato com o material. E o material tá fora. Há um tempo que ele tá lá na tarefa de casa. E não tiveram contato com o material. O que que fizeram? Foram na internet e pesquisaram na internet. Tá certo? Tá certo. Mas não foi bem da forma como que eu tinha feito na pergunta. Considerei, tá, pessoal? Muitos eu considerei. Alguns não deu pra considerar, mas muitos eu considerei. Então, a anorexia, rapidamente aqui, é aquela pessoa muito magra, muito abaixo do peso, tá? Isso é um problema muito grave, porque falta nutriente no corpo dela. É aquela pessoa que ela... Eu já mandei no material que eu mandei, tem até uma foto, né? Ela tá muito abaixo do peso, ela se olha no espelho e a mente dela transforma aquela imagem em que ela tá gorda, que ela tá obesa. Então, ela fica muito abaixo do peso, sem nutriente no corpo. Isso acontece muito, principalmente nas modelos, né? Acontecia mais, agora acontece bem menos. Devido à evolução das orientações, acompanhamento médico que elas têm, psicológico. Mas, ainda acontece. Significa que a pessoa, ela come bem pouquinho e mesmo assim ela acha que tá cheia e que tá obesa, né? Então, na hora que ela se visualiza, ela se visualiza de uma forma totalmente errada. Essa foto aqui do material que eu dei pra vocês, né? É a mesma pessoa, mas mentalmente pra ela, ela tá do jeito que ela tá no espelho. Na realidade, ela tá desse jeito aí. aí tem vários sintomas que o psicológico transforma o corpo, né? Então, como eu disse pra vocês, né? A falta de nutriente principal, né? se você não se alimenta direito, o seu corpo não recebe os nutrientes ideais e aí o seu corpo fica fraco, não tem evolução normal e aí fica bem complicado de você ter uma vida saudável. A bulimia é diferente. A bulimia não é igual à anorexia, tá? A bulimia, ela é... Acontece mais comumente porque ela é mais disfarçada. A anorexia, ela é muito mais evidente devido ao peso. A pessoa fica muito abaixo do peso e aí ela transparece muito mais do que a bulimia. Mas a bulimia também é uma doença. A bulimia é aquela doença onde você se alimenta, onde você extrapola a fase de querer se organizar o seu corpo saudável, aquela coisa. Aí você vai lá e se alimenta, come um lanche, come pizza. Aí depois você tem o que é errado que não era pra ter feito aquilo e você vai e induz o vômito ou diarreias como laxantes outras situações você induz pra tentar levar pra fora aquilo. Isso não é não é bom não é ideal é ruim isso é uma doença também. Então a bulimia é diferente da anorexia. Não tem aquela magreza extrema aquela baixa do peso mas tem essa construção em alimentar e depois ver que você fez errado e você induz o vômito essas coisas é muito ruim pra o nosso corpo. Tem aqui uma imaginha. vários sintomas né? Meu filho eu não tô conseguindo sair. O Rose O Rose Tô assistindo a reunião de Gilmar Rose tá reunião Peraí que eu vou tentar sair. Bom eu fechei o microfone dela que ela não tava conseguindo tá galera? Ela entrou no lugar errado e não conseguiu sair. Tá de boa tá valendo sem problema. Bom os sintomas né? Tem a baixa autoestima né? Que você tem aquela coisa na mente como eu falei pra vocês né? Você não consegue ter autoestima tanto no seu corpo como na sua vida. Aí você acaba induzindo o vômito você causa várias outras complicações no seu corpo e toma medicamentos pra induzir o vômito ou seja é um procedimento muito ruim né? Que atrapalha muito no desenvolvimento da saúde das pessoas. A vigorexia a vigorexia é aquela situação onde a pessoa tem a compulsão com o corpo. Qual é o problema maior? Tem muitas pessoas que perguntam assim poxa professor mas vigorexia faz mal a pessoa querer ficar musculoso ficar forte? Depende do como ele faz isso. Entendeu? O problema é que para uma pessoa conseguir hipertrofiar os seus músculos ou seja deixar o músculo grande atrofia o músculo não cresce fica pequeno e você perde a força. Hipertrofia é quando você fica musculoso grandão né? fortão então quando você vai hipertrofiar o seu músculo se não for da forma correta com a musculação o peso em cima daquele músculo de forma correta e gradativamente é um período longo eu vou dar um exemplo bem superficial mas é um exemplo para o Gilmar o Gilmar quer ficar musculoso para o verão vamos lá dar um exemplo né? tá o Gilmar bem difícil isso acontecer mas vamos lá o Gilmar quer ficar musculoso para o verão para isso acontecer eu teria que começar a fazer uma vou botar exemplo uma academia que é onde eu vou pegar o peso localizado para hipertrofiar meus conjuntos musculares eu teria que começar um ano antes um ano e meio antes para eu gradativamente chegar lá dois anos na frente ter um corpo definido tanto masculino como feminino o problema da vigorexia é a falta de paciência nas pessoas e aí para atingir isso em menos tempo eles utilizam medicamentos esse é um grande problema da vigorexia a pessoa ela se olha no espelho se vê é o contrário da anorexia ela se olha no espelho se vê magra e quer ficar cada vez mais grande de acordo com essa foto aqui a foto dele musculoso é a realidade e a dele magra no espelho então quando ele se olha no espelho ele acha que ainda falta muito e aí ele acaba fazendo algo de errado então as características da vigorexia são a preocupação com o corpo exagerado aí que eu falei o terceiro tópico aí a tendência da automedicação que ela vai acabar tomando um anabolizante ou tomando uma medicação para aumentar a rapidez do corpo do aumento do músculo e aí começa a fazer coisas excessivas querendo atropelar o tempo isso daí tem vários outros que eu não vou ler porque essa é uma revisão breve e eu não vou ler e eu já terminei minha revisão mas a questão da vigorexia ela também é muito preocupante devido a esse período curto que eles querem atingir o objetivo de ter o corpo grande e aí não tem jeito você ou se respeita o tempo ou você acaba fazendo coisas erradas que lá na frente vão ser problema eu vou nesse segundo semestre agora que iniciamos eu vou a partir de semana que vem vamos ter aulas de movimentação claro mas eu também vou enviar um conteúdo para vocês sobre anabólicos anabolizantes e esse conteúdo é simplesmente falando do mal que eles fazem para o nosso corpo e também falando do efeito negativo que eles têm tanto para o corpo de saúde como para a imagem a pessoa que entende o que é um corpo o que é um músculo ela vai observar na hora quem tomou anabolizante quem fez realmente a hipertropia normal gradativa é nítido você vê a pessoa parece aquele não tem aquele boneco grandão do caça fantasmas que são tudo redondinhos gominho redondo é isso aí o anabolizante ele não te deixa definido tá então tudo isso nós vamos debater em umas outras aulas lá na frente bom pessoal joinha para mim então vamos lá eu estou fã desse joinha de vocês ae olha lá coisa bonita até ela ficar tudo pescando joinha isso aí beleza bom a nossa aula vai encaminhando para o final como eu disse a vocês nós vamos fazer um alongamento agora e eu vou fazer um pedido agora um pedido de uma pessoa que gostaria que vocês atendessem a próxima aula eu vou passar movimentos para vocês uma atividade que vocês vão se movimentar e eu gostaria de pedir a vocês que abrissem as câmeras de vocês eu não vou falar mais desse assunto não vou tocar mais nesse assunto é a última vez que eu peço isso para vocês estou pedindo tá bom para que vocês quando eu passar a aula de movimentação vocês abram as câmeras de vocês coloca a roupa da escola se tem vergonha de ficar com a roupa da casa pendeia o cabelo se está acordando agora está com o cabelo arrumado passa a maquiagem ficam lindas e lindos mas abram as câmeras de vocês eu preciso ver vocês na próxima aula ok bom antes de começar essa parte do alongamento rapidinho eu gostaria de saber vocês se vocês estão tendo alguma dificuldade em alguma questão da educação física nesse período de aula não presencial agora é o momento de falar viu galera quero saber se alguém de vocês está tendo dificuldade professor eu não estou conseguindo entender isso eu não estou conseguindo fazer aquilo por exemplo lá na sala de aula agora lá na sala de aula agora eu mando a tarefa para vocês está difícil Arthur está difícil o que ficar em casa ou está difícil a matéria fala Arthur abre o microfone fala comigo meu filho então pessoal perdi até o que eu estava falando na tarefa de casa na sala de aula lá no alunos book na sala de aula eu envio a tarefa para vocês e eu envio para vocês fazerem a tarefa em casa desenvolver a tarefa em casa hoje amanhã depois quando der para fazer tá bom quando eu colocar lá que eu vou querer um retorno para vocês devolverem para mim eu vou escrever vocês vão entrar lá tem que entrar tá entra lá na minha disciplina ver a atividade e lá na descrição da atividade eu vou descrever façam uma resolução do questionário e me enviem de volta até o dia tal e eu vou botar lá como tarefa de casa vai estar lá tarefa de casa a corrigir e eu vou explicar na descrição tudo certinho tem pessoas achando que eu por exemplo eu passo lá um filme para vocês assistir simplesmente abrir e assistir 10 minutos né aí as pessoas estão achando que aquele filme lá é para fazer alguma coisa para me devolver não é é para vocês terem conteúdo é para vocês terem embasamento teórico para depois vocês poderem desenvolver uma certa atividade por exemplo igual eu fiz eu passei os conteúdos para vocês lerem para vocês terem embasamento teórico depois eu enviei a atividade o que era para ter feito pega a atividade vou lá no conteúdo que o professor enviou e respondo a atividade é isso só isso entendeu mas antes da atividade o conteúdo que eu mando para vocês é simplesmente para vocês lerem assistir fazer a prática não é para me devolver nada tá bom ok ok gostaria que vocês ficassem de pé eu vou até conversar com conversar com o Carla sobre isso deixa eu ver aqui no chat Isabela abre o microfone e conversa comigo viu não vou responder nada vocês para o chat vou fazer greve de chat agora o tio quando você quando eu vou pegar a atividade para você você vai falar para me precisar no aluno do chat isso eu acabei de falar agora com as nossas aulas presenciais assim fica mais fácil eu vou falar para vocês aqui na aula mas mesmo não tendo a aula aqui eu vou botar na descrição da atividade você vai entrar na educação física oitavo ano ver a atividade vai lá em atividade igual vocês entram na sala de aula e depois vocês vão em ver quando vocês cliquem em ver vai aparecer a atividade lá embaixo vai ter um anexo ou não vai ter um link ou não mas na descrição da atividade vai estar lá eu vou falar tudo para vocês enviem de volta até o dia tal entendeu pode ficar bem tranquilo que eu vou falar se eu não falar é para vocês lerem lá mesmo ou assistir ou fazer a prática mais alguém quer falar alguma coisa tiver alguma dúvida fala com o microfone aberto por favor mesmo que não abri a câmera mas não gostaria que vocês ficassem de pé vamos dar uma uma alongadinha rapidamente deixa eu ver aqui faltando cinco minutinhos entrelaça o braço aqui vamos lá pessoal ajuda o tio aí fica de pé entrelaça o braço e vai lá em cima primeira aulinha do dia vamos nos espreguiçar vamos nos alongar tem bastante aula para vocês ficarem sentados tá bom então joga lá em cima conta até oito jogou lá em cima contando até oito cinco seis sete oito eu vou ficar sentado também porque eu não estou vendo vocês então não tem como ficar em pé fazendo sem ver se vocês estão fazendo mãozinha para cima por cima da cabeça aqui ó e vai com o corpo para o lado mãozinha para cima corpo para o lado conta até oito jogou outra mão outro braço para cima conta até oito estão fazendo pessoal eu vou pedir a Carla se eu posso dar ponto para quem abrir câmera eu acho que eu vou vai dar e ser mais mais legal agora vocês vão ficar com as pernas retas sem flexionar sem dobrar a perna e vai tentar agachar e segurar o mais embaixo do pé possível sem flexionar a perna os membros inferiores desceu lá embaixo conta até oito segura foi beleza agora vocês vão descer lá e dar dez voltas no quarteirão lá da casa de vocês sacanagem brincadeira é a vontade é de fazer isso tá mas é brincadeira vocês vão descer lá bom pessoal é eu vou terminar minha aula agora oito e trinta e seis aqui quatro minutinhos tá faltando dá tempo de vocês tomarem uma aguinha lá pra próxima aula é abraço viu pessoal é fiquem peraí deixa eu ver aqui só um minutinho o salvo terminou oito e quarenta oito e quarenta e cinco acho que oito e quarenta e cinco salvo terminou oito e quarenta e cinco né a aula termina e beleza então vamos ficar mais um pouquinho é então pessoal continue de pé continue de pé pega o pezinho pega o pezinho atrás puxa até em cima um até oito conta o outro pé até oito conta beleza agora eu vou pedir pra vocês fazerem o seguinte viu vocês marquem alguma coisa do lado direito de vocês por exemplo aqui onde eu estou do meu lado direito tem uma mesa do meu lado esquerdo tem um guarda-roupa então eu vou marcar esses dois vou ficar no meio dos dois quando eu falar direita vocês dão dá aquela corridinha lateral pra direita e encosta no que tá na direita de vocês quando eu falar esquerda corre lateral e encosta no que tá na esquerda de vocês quando eu falar embaixo coloca a mão no chão quando eu falar em cima dá um pulo um salto beleza cuidado pra não ficar enfiando a mão no ventilador de teto vamos lá direita esquerda embaixo pro alto quem fez vai ganhar cinco pontos agora deixa eu ver quem fez ah fizeram né tô ligado tô ligado e você tá ali queria ser uma abelha pra estar aí olhando se você tá fazendo mesmo eu faço tudo certinho é certinho né vamos lá de novo esquerda direita embaixo pro alto bora movimentando o corpo galera provavelmente é a única aula hoje que vocês vão fazer essa movimentação corporal é a hora de fazer depois vão sentar mais uma vez embaixo pro alto direita esquerda mais uma vez pro alto pra baixo esquerda direita foi respira respirando beleza pessoal podem sentar alguém tem alguma coisa para falar da aula de hoje embora já saíram quase dez pessoas aqui olha de quem tá aqui ainda lia alexander ana clara ana carolina arthur arthur davi bob elen diego elen isadora isadora julinha julinha leandro luiz maria luiza rafaela ananda murilo só galera alguém tem algo pra falar tô aqui também tô aqui tio o davi o davi leite o davi leite aquele daquele robôzinho turco lá era de antigamente viu mas é ganhado dele sim ganhado dele hoje aquele robôzinho turco lá ele remete hoje ao computador né foi a evolução do xadrez até chegar no computador hoje no caso de você jogar contra o computador eu mandei um se vocês entrarem na internet jogo de xadrez spock p.o.caí aí vocês vão entrar lá num jogo em xadrez vocês vão jogar contra o computador se vai fazer uma jogada o computador vai te devolver a jogada antigamente não existia computador então o cara inventou uma máquina que jogava contra a pessoa entendeu então por isso que aquele aquele boneco de madeira turco lá foi simplesmente o início do xadrez é do humano contra a máquina é o início como tudo começou digamos assim a máquina é a máquina ela é programada por um ser humano pra pensar né então na verdade a pessoa que é especialista em jogar o xadrez o profissional o cara como ficou aqui o campeão brasileiro de xadrez ele vai jogar de gol pra igual com a máquina mas a máquina ela tem uma leitura é muito mais rápida né a máquina não é um ser humano não tem sentimento você tá nervoso você tá ansioso você tá não existe isso com máquina né a máquina ela é sempre mais mais difícil jogar com a máquina é mais difícil jogar com a máquina do que jogar contra outra pessoa do mais alguém ninguém mais eu gostaria de fazer uma pergunta pra quem está aqui ainda comigo é vocês preferem no caso de eu planejar tem dia que não vai ter como hoje não tinha como hoje era isso mesmo mas no caso de eu planejar vocês preferem aula com movimentação ou aula mais teórica dá uma joia um joia quem prefere aula teórica eu falando teoria dá um joia quem prefere alguma aula que tenha mais movimentação que eu faça movimento com vocês tá ótimo beleza eu também prefiro aula de movimentação principalmente sabendo que eu vou ter que ficar sentado nas outras três aulas mas aí pessoal é oi Davi Leite você não não é o Davi Leite escrevendo que prefere teórica Gincana Isabela então na aula prática eu preciso que vocês façam abram a câmera tá bom eu vou me despedindo de vocês agora e gostaria que vocês a próxima aula a aula vai ser de movimento e gostaria que vocês abrissem a câmera de vocês forte abraço fiquem com Deus se cuidem valeu até a próxima aula dá uma olhadinha lá no sala de aula lá no alunos book pra executar alguma atividade que eu mandar abração valeu valeu tio abraço valeu fiquem com Deus valeu